Olá, bem-vindos ao canal! Antes de irmos ao vídeo te peço carinhosamente que deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. Então vamos ao vídeo! Ainda é cedo para informar mas um novo casal pode estar surgindo. O cantor Silva e o médico dermatologista Tales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo estão se conhecendo melhor. O clima entre os dois já acontece há alguns meses. Tales Bretas e Silva se aproximaram após serem apresentados por amigos. O cantor está solteiro desde o término com o estilista Renan Mantovanelli. Tales Bretas ainda não se relacionou com ninguém desde a morte do seu marido, Paulo Gustavo que morreu em maio do ano passado. Há algumas semanas, os encontros entre eles estão cada vez mais frequentes. A qualquer momento o casal pode estar assumindo o relacionamento.